Em 1921, pesquisadores do Canadá extraíram com sucesso a insulina do pâncreas de um cachorro. Os cientistas ganharam um prêmio Nobel de Medicina pelo feito. A técnica de extração e purificação da insulina foi aprimorada dois anos depois. Com este avanço e melhorias na produção, pessoas com diagnóstico de diabetes passaram a ter maior expectativa de vida. Porque o diabetes era uma doença terrível, dramática, porque as crianças tinham uma expectativa de vida média de 20 meses após o diagnóstico de diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina. E a descoberta da insulina foi verdadeiramente um milagre da ciência, porque após a descoberta da insulina, o diabetes se tornou uma doença crônica. E hoje nós temos campeões olímpicos que têm diabetes tipo 1 e usam a insulina. Então a insulina realmente revolucionou a maneira como as pessoas lidam com essa doença que era devastadora naquele momento e que passou a ser uma doença crônica em que a pessoa hoje tem condições com a evolução tecnológica que aconteceu ao longo desses anos, as diferentes formas de insulina, as tecnologias relacionadas. E hoje uma pessoa com diabetes tipo 1, quando bem capacitada, orientada, engajada no processo, ela pode ter uma vida praticamente normal. Entre 1930 e 1940, a insulina foi sintetizada, prolongando o tempo de ação e diminuindo a quantidade de aplicações diárias. Na década de 60, os cientistas entenderam que há vários tipos de diabetes e que o tipo 2 é o mais prevalente. A inovação da medicina agora está focada em abordar as características distintas dos diferentes tipos de diabetes e desenvolver medicamentos específicos para cada tratamento. A insulina NPH, que ela é a mais utilizada, ela tem uma durabilidade de efeito no corpo em média de 12 horas. E hoje nós já temos insulinas de ação ultralonga, que elas se depositam no tecido gorduroso e elas fazem um efeito no organismo por até 24 horas. Qual que é o benefício disso? É porque a gente reduz o número de aplicações diárias e isso aumenta o efeito da medicação no organismo. E a gente precisa de lembrar que o paciente diabético, ele é um paciente que muitas vezes ele pode descobrir essa doença ainda na infância, na adolescência. Os pais podem ter dificuldade com esses filhos e a própria pessoa a aderir ao tratamento. Então, a tecnologia hoje da produção das insulinas, ela vem muito a favor do paciente. Legenda Adriana Zanotto